Música Tanta gente gosta, nunca esqueceu Lembra feito eu, que vive cantando assim Eu saí da roça, coração doeu Mas graças a Deus, que a roça não sai de mim Sabe como é, tem bicho de peco, será lascada Gemer-se, pisar no pé de joa, seco na falhada Comer-se, parta, farofa, dissar toda molecada Um velho é ponta, calço de assustar, velha arrepiada Tanta gente gosta, nunca esqueceu Lembra feito eu, que vive cantando assim Eu saí da roça, coração doeu Mas graças a Deus, que a roça não sai de mim Tô aqui logo cedo hoje, aqui na casa do seu Antônio Agora é 6 horas da manhã, né? Cheguei aqui, 5 e pouco da manhã E ele já acendeu o fogãozinho ali O que nós vamos fazer hoje aqui, seu Antônio? Fazer um requeijão Fazer um requeijão Como é que é esse requeijão? Que puxa, como é que é? É, tem que... Não é o queijo não Não é o queijo não, esse é o requeijão O pessoal acompanha lá, que daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês O requeijão aqui no sítio do seu Antônio Francisco Vai fazer pra nós aqui, ó Comi um dia, achei muito gostoso E ele tá fazendo pra nós, hein? Já acendeu o fogão aqui, ó Olha lá Ele vai começar a fazer um cafezinho, né, seu Antônio? É Olha lá Acompanha aí, pessoal Que nós vamos mostrar pra vocês o passo a passo Esse requeijão que ele vai fazer aqui Pessoal, seu Antônio já tá fazendo um cafezinho aqui pra nós Aqui, ó Hoje é o senhor mesmo que vai fazer aqui o café? É, eu mesmo É sempre o senhor que faz? É, eu mesmo É? 90% do café aqui É assim que faz Aquele dia eu cheguei, dando parecida, fez Hoje é o senhor, então Hoje é um café macho, então É, de café macho Café macho, gente, ó Vamos acompanhar o cafezinho dele aqui na roça, hein Gente, cheguei aqui no sítio hoje, aqui, ó Seis horas da manhã Na verdade, cheguei cinco e pouco da manhã, né Agora já seis horas da manhã Ó, pra vocês verem, ó Tá começando clarear, ó Ó Tá bem claro já até lá fora, pra vocês verem, ó Ó Ó, pra vocês verem, ó Tá começando amanhecer aqui, ó Tá sentando, tá coando um cafezinho pra nós aqui É, de servir, tomar um café com nós aqui, ó Fézinho aqui na roça Café na roça não sei não, gente, mas parece que é muito mais gostoso, né? Tomando um cafezinho na roça, né? Ó Tô experimentando, vê se tá bom, seu Tá bom ou não? É Eu que fiz, tem que ilogiar Tem que ilogiar, hein? O senhor gosta do café mais forte ou mais fraco? Eu entendo Quando eu tô enjoado com o café mais fraco, eu faço mais forte, pô Ah, entendi Eu faço um tipo só de café, eu não Faz vários tipos É Quando ele tá mais fraco, eu quero que eu tô com o café mais forte, eu faço É, sim Eu tenho Eu faço mais amargo, mais fraco, porque tem duas noras que gostam de mais, né? E quando a pessoa também quer tirar o sono, então um pouquinho mais forte, né? Toma um pouquinho pra ver Direto do coador Toma um cafezinho aqui, gente, direto do coador aqui Hum, tá bom, hein? Ah, esse café tá É moído na hora? É Ah, vai ter um gostinho diferente, né? Gente, o cafezinho moído na hora, hein? Ó, uma delícia, hein? Não tá muito doce, não, né? Não, tá no ponto, eu não sei o que eu gosto Tá top mesmo Então tá bom Muito O meu ali na rua, esse cara é com um par de fiados Aí ele é fã do meu café É Se eu vim pra cá e não bebeu meu café, não tá acontecendo Se eu pôr lá de cascabel do mesmo jeito É É Mas o café tá uma delícia, velho A gente erra, tem mole Não, esse ficou bom Não, tudo dá certo Esse ficou bom mesmo É que nem a cozinheira A cozinheira não, não é toda comida que dá Só tem dia que ela erra Mas é minha velha, hoje ela tá caducando, eu e ela Sim Falei, filha Agora é paciência, não é doido Porque Por causa da caduquice Ah, sim É, porque a distraimenta vai fugindo Eu tô com quarenta e poucos anos, ainda esqueço muita coisa ainda É E Olha, aqui é uma bênção de Deus Eu falo Tem uma música que diz assim Se Você diz que o mundo é o céu Mas se Deus permitir Eu prefiro viver aqui, sabe Ah, entendi Então eu Eu falo Se tiver um céu Não, me dá um outro mundo desse pra mim Já tá bom, né? Já tá bom Imagina o céu Se aqui tá bom, imagina Se eu voltar a nascer de novo Me faça ser o mais perfeito De não fazer Algum erro que eu já fiz Pra não Desgostar os outros Pra gente pudesse voltar lá atrás Fazer tudo de novo, né? Porque a gente até não mata o outro Não mata com arma Tem hora Tem hora que você mata o outro com a língua E eu tenho matado o outro com a língua É Mas o negro também tem matado eu Matado também, né? É, com a língua É A pessoa sofre, né? É uma dor doída, né? Vai tudo dele Essa lição da vida Sim O A vida é uma escola Pra quem quer aprender É uma escola Aquele detalhe, o pessoal fala Quando o pai e a mãe O filho não Não quer aprender com o pai e com a mãe Quem vai ensinar é o mundo, né? Um dia o final do pai Falou pra mim Antônio Eu não fui pra um filho Mas ela falou Antônio, você fala Pra educar teu filho Falei Pai O senhor que deu mais educação Pra nós Que eu tô dando Meu filho Ainda faltou os outros Sim Aí Eu falei Ainda faltou Os dois conselhos A sua Já melhorava Bem pra mim Eu tava usando Muitas coisas que eu retendo Que eu não devia ter feito Coisa pro novo É Mas eu não sou perfeito, gente Não, todo mundo tem Não sou um ser humano Né? Sim Mas eu sou contente com a vida Não tem isso, não Não tem revolta Não tem, não Pra quem sabe Viver a vida É boa demais, né? Ah, é O livro Por causa disso Acabou Muito de qualquer jeito Um dia a cunhada Falou pra mim A cunhada Falei com o padre Por causa de você relaxando Eu falei com o Mário Eu vivo tão feliz Nesse tipo de vida Que eu vivo De ter vocês com todo o conforto Que vocês tem lá Falei assim mesmo A gente só vê o senhor contente É, só vê feliz Sente bem com a vida, né? Ô, senhor Antônio Isso aqui é o leite Que vai fazer a É Que vai fazer o requeijão? É Ainda tem outra ali Aqui, outra aqui, vai Ó Ah Ainda tem outra aqui Já maci Já tá Vou tirar aqui pra você Firmar Ah, ele tem que ser azedo, não? Hã? Tem que ser azedo? Não, é azedo Pra poder Azedo Pra poder Pra poder Pra poder cunhar Daí tem que tirar Azebune Ah, entendi Tem que cunhar no fogo Ou matar Depois dá pra Pra E eu Lavar ele pra 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 poder dar o ponto nele É Eu vou pôr numa vazia limpa Sim, tá Vou pegar Uma vazia limpa Aqui tem Aqui é uma ceia Limpa Pessoal Vamos ver o requeijão Aqui que o seu Francisco Vai fazer O senhor vai fazer Sozinho Ou vai fazer Sozinho com a esposa Não, eu quero Às vezes A hora ainda chega Aqui pra ajudar Ah, na hora chega Pra ajudar A hora aqui Cuaiano Leite Que tiver Azedo Põe um pouco D'água Primeiro Se quiser Não tendo Fatura de leite Quando tiver Cuaiano Quando parar De cuaiana Aí tira E massa Ah, entendi Aí, pessoal Vamos acompanhar Aqui Esse requeijão Que ele vai fazer Aqui no Aqui no sítio Aqui no sítio Do seu Antônio Francisco Aqui no Porto 6 Eu não sei Como é Cua Uma casa Tão gostaria Dessa Pra você Vim firmar Aê, rapaz Aqui que tá o luxo Eu não comprei o tempo Você vê que Na minha vida É tão de vendas Não é? É, não O senhor O senhor parou no tempo Eu parei no tempo Parou no tempo Muitas pessoas Avançam no tempo E hoje Não conseguem voltar Não conseguem Por quê? Porque foi pra cidade grande E hoje virou uma correria Tão grande Ele tem saudade E não tem Eu tenho sim Porque ele derrama lágrimas Quando ele vem aqui De vontade de voltar Aí não pode Isso O pessoal que vê seus vídeos E aí tem gente Que chega e chora Chega e chora Gente que passou por aqui Que tá no Japão Viu esse vídeo É, isso Viu mesmo Viu Já conviveu comigo aqui Já conviveu com o senhor Que maravilha Eu tenho prazer Pera só um pouquinho Se eu tô não cortando o senhor O que o senhor passou No fundo da panela aí O sabão O sabão Pra que o senhor passou Esse sabão aí Pra não grudar muito o carvão Ah, pra não grudar o carvão Fica mais fácil Pra limpar depois Depois que foi Pra lavada Sim Pode falar o que o senhor Tá falando Não cortei o senhor Eu tenho prazer Ele vai lá no Japão O cara falar Falar pra mim Falar Ah, São Antônio Lá no Japão Eu lembrei do senhor É, então É O que é a vida Ó, pessoal Nossos vídeos Você não assistiu lá no Japão Já várias pessoas falam Que viu nossos vídeos Lá no Japão Isso aí pra nós É um prazer, né São Antônio Tá mostrando pro pessoal aí O dia nosso aí Eu não tenho vergonha De ser o que é Eu tenho prazer De ser o que eu sou Eu não Não tô nem aí Se alguém Acho que Meu pai Pai no tempo Que era a mão do Rick Ren O progresso passou E esqueceu de mim Não tem nem aí Tá nem aí Você não quer saber De ser feliz, né Não quer saber De ser feliz Saber que eu já tenho Uma tradição Guardada comigo Pessoal, o senhor Antônio Tá com 80 anos já, né É Ele tá aqui, ó Levantou de manhã cedo Fez um cafezinho Agora vai mexer aqui Com Fazer aqui um requeijão Daqueles top mesmo, hein Ó Daqueles top mesmo, hein Daqui a pouco Já vai começar o processo Não, vai demorar um pouco ainda Não vai demorar Até o remoto cobrir Sim, pode cobrir aí Que depois não é Continua, daí Não contente com a vida Não tem isso, não Bom dia, Santada Ah, tá perdendo Bom dia, dona Aparecida Dita, velho Como é que a senhora tá Tava ali acompanhando O seu Antônio Francisco Tirando o leitinho Da vaca Tá vendo lá Já tá começando o processo lá Ah, a senhora que tal Ou a Nora tá jogando já Ó, o pessoal que gostou Desse vídeo aí, gente Esse vídeo ele é bem grande Esse vídeo tem 40 minutos, né Mostrando ela fazendo Um processo de requeijão Certinho, experimentando Ficou top esse requeijão, hein E esse vídeo travou, gente Então eu vou deixar pra vocês O link dele Aqui onde o pessoal faz os comentários Você desce lá O pessoal faz os comentários Ele vai tá por primeiro lá Beleza? Aí eu vou deixar o link Ali nos comentários E também vou deixar Na descrição aqui embaixo Você pode ir lá E acessar o link E você vai conseguir Assistir esse vídeo inteiro Tenho certeza que você Vai gostar muito desse vídeo Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos aí E curte aí Um ótimo vídeo aqui no canal Simplão de tudo Que morou na roça Ele disse pra mim E um dia dormi em colchão de capim Ele na cama usava lençol de morim Que teve coberta E morou na roça E usou lamparina É com querosene que ela ilumina E sente o cheiro da tal criolina Se usar na salmura O verbo elimina Que viu de canivete Castrar um leitão E pra desinfetar Colocar só limão Curar a bicheira Não precisa não Que só a lama resolve a questão Que morou na roça E viu as leiteiras Ferrando chamar a cria na porteira Leão com o laço em sua garupeira Mercura, viseiro Lá das bariveiras Que morou na roça Foi desde criança E na mente carrega Alegre lembrança Tomou o teu banho Com sabão de bola Na água da pica Pra ir à escola E fez travessura Por sobre a pinguela E dependurado Abriu a cancela Eu sei, é certeza O que agora me diz Que foi esta vida Que sempre ele quis Que morou na roça Foi desde criança E na mente carrega E na mente carrega E na mente carrega E na mente carrega Alegre lembrança O jeito da gente Ser bem mais feliz Quando em minha juventude Vivendo a fantasia E a certeza nos meus olhos De que tudo já sabia Lua e crua Lua e crua se mostrava A verdade que eu não via Quando na realidade A paixão me consumia Ilusões e aventuras De um amor que desejei Por beleza e formos Por beleza e formosura Um dia me enfeitecei Desencontro e amargura Foram tudo o que encontrei Hoje volto e vou seguindo Pela rua onde brinquei Meus irmãos me abraçaram Quando a porta se abriu E em festa eles foram Logo já chama meus pais Feito criança no cor Querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos Que não esqueci jamais Outra vez nos reuni Com a mesa no quintal Sobre o ontem relembramos E falamos de amanhã Sob a sombra acolhedora Dos antigos flambonhas Mesmo tendo superado Muitas pedras no caminho Nesta hora percebi Como é bom Sentir-se em casa Hoje sou um passarinho Que pra não voar sozinho Não quer mais deixar seu ninho Nunca mais bater as asas Feito criança no cor Feito criança no cor Querendo fugir do frio Pousei Pousei no abraço dos velhos E não esqueci jamais Outra vez Outra vez nos reunimos Com a mesa no quintal Sobre o ontem relembramos E falamos de amanhã Sob a sombra acolhedora Sob a sombra dos antigos flambonhas Sob a sombra do amor Despertar Sob a sombra samuridura Sob a sombra